Oi todo mundo, então eu espero que a passagem de ano de vocês tenha sido maravilhosa e que 2011 traga os sonhos pra mais parte de vocês, que vocês sejam muito felizes, tudo de bom e desculpa se a luz fica meio ruim, eu tô filmando aqui num lugar diferente, já é de noite, enfim mas eu queria compartilhar com vocês os meus favoritos do ano que passou, hoje é 1º de janeiro então eu vou começar com as coisas não de maquiagem então eu superei aqui 3 favoritos que eu tenho de cuidados com o corpo, que é um óleo hidratante um hidratante pro corpo, o meu esfoliante e o meu sabonete pra corpo na verdade acontece que eu me apaixonei totalmente de ciano pelos sabonetes líquidos da Nivea então eu mostrei eles, mas eles estão no banheiro e eu fiquei com preguiça de pegar mas o legal do sabonete líquido e do da Nivea principalmente, eu vario o cheiro que eu pego mas é que deixa a pele muito mais macia que um sabonete de barra pra mim e ele acaba, eu não sei, eu tenho a impressão que minha pele fica mais hidratada quando eu uso um sabonete líquido a minha, o meu hidratante favorito esse ano foi da Banana Boat chama Aloe After Sun Lotion então tecnicamente é uma loção de aloe vera que foi desenhada pra ser usada depois que você vai na praia mas eu uso ela, eu usei ela tipo, eu variei, mas o ano inteiro ela foi a que mais me impressionou é um coat gigantesco, tem quase 500ml aqui ela tem um cheiro muito gostoso, muito suave mesmo assim muito gostosinha assim, me lembra um pouco praia e aloe vera e a pele fica muito macia então se a sua pele tem qualquer sensibilidade pra ele no meu corpo um pouco sensível isso daqui eu não uso mais os rashes que eu costumava ter então com certeza foi o hidratante do ano esfoliante do ano é o da linha Baractif do Boticário não tenho certeza se a embalagem é essa agora que ele dura muito o cheiro dele é bem, bem suave e os grânulos dele são assim, grandes então é uma esfoliação que eu faço tipo a cada 25 dias, quase uma vez por mês porque ele realmente esfolia muito bem e por isso acaba tendo que esfoliar menos e por isso eu acabo gastando menos produto e minha pele fica muito macia, muito gostosa é bom pra área mais áspera se você tem o cotovelo mais áspero e precisa esfoliar e hidratar mais esfoliante é muito bom e o meu óleo do ano na verdade foi um óleo que lançou no ano passado, eu creio que é o da linha FUNMILK, eu acabei tendo dois dele e eu fico aqui salvando esse daqui esse daqui é uma segunda e já tá pela metade o cheiro dele é tão gostoso, gente tão gostoso, se você gosta de coisa doce infelizmente esse daqui acho que é o único produto de edição limitada que eu vou mostrar acho, então, infelizmente de cabelo eu vou acabar mostrando só dois produtos não vou mostrar shampoo, condicionador, essas coisas mas o primeiro é a mousse extra body da Paul Mitchell que se você tem cabelo fino e oleoso ela é uma invenção fantástica porque não pesa o cabelo ele ganha muito volume e assim, se você não faz por exemplo sabe quando as pessoas põem num colque mas você tem o cabelo liso, escorrido, que nem o meu e já sei que você não sei o que é que ele fica enrolado mas ele não fica depois assim, quando o lado bonito essa mousse faz isso e ela dá corpo e ela é leve e ela quase não tem cheiro ela não interfere muito com o cheiro dos meus shampoo então, muito legal e o creme da Novex eu fiz uma resenha sobre esse daqui a hidratação ultra profunda noturna e foi tipo o produto pra cabelo assim, do ano mais até do que o Argan Oil apesar de que eu vou fazer resenha no Argan Oil não precisam pedir ela vem ela vem, eu juro então e o último assim, sem ser de maquiagem é o meu perfume do ano não é o perfume que eu mais usei mas foi um perfume que eu conheci esse ano eu comecei a usar esse ano e que eu gostei muito que é o Miss Dior Chirrida Dior que eu tenho assim aqui é o Eau de Toilet não é o Eau de Perfum então ele vem aqui realmente, realmente gosto dele se alguém se interessa em eu fazer resenha dos meus perfumes favoritos avisa lá embaixo muito, muito, muito gostoso a família dele é um floral meio amadeirado isso quer dizer que ele é bastante feminino mas não é aquele feminino que te deixa diabética só de cheirar então ele é doce mas ele é um doce assim mais mulher e ele tem toque de baunilha e ele tem um... eu sinto um pouco de jasmin mas eu não sei se a jasmin tá só na minha cabeça ele é uma delícia se vocês quiseram que eu faça uma resenha detalhada eu faço agora vamos lá antes de partir pra maquiagem o meu esmalte do ano acabou sendo da Hitz a minha marca esmalte que eu preferi esse ano também foi a Hitz por causa que a gama de cores é fantástica e minha cor favorita foi da linha da Titi Titi esse daqui é o Marta e ele é um lilás pálido muito bonito mesmo então vamos pra maquiagem primeiro pra bases eu tenho uma base mesmo pra falar que é a Clinique Superfit se tem como você comprar ela lá fora porque aqui é muito caro e você tem a pele oleosa eu super recomendo ela ela é maravilhosa maravilhosa mesmo eu quero filmar um vídeo das minhas bases favoritas e com certeza vai ter ela eu não quero fazer uma resenha muito detalhada de tudo aqui porque senão o vídeo vai ter 20 minutos e o outro é recente eu ganhei de presente de dois amigos que eles foram pra China mas eu não vou mais saber viver que é BB Cream esse daqui é da Skinfood de Aloe Vera e ele é fantástico 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 mesmo eu virei uma viciada em BB Cream corretivo o que estranhamente pra mim o que acabou se sobressaindo esse ano foi Studio Fix da MAC ele tem uma cobertura maior que eu costumo usar e ele é mais grosso do que eu costumo usar mas como claramente dá pra ver pelo tanto que eu usei do bichinho aqui ó ele realmente aqui ó ó meu dedo entra aqui realmente usei muito dele esse ano pó meu blote da MAC esse daqui é o meu terceiro blote já pra mim não tem outro pó tão bom quanto seja pra completar maquiagem em casa seja pra fazer retoques blushes com certeza foram os da Sigma mas eu vou citar na verdade dois aqui principalmente esse daqui que dá pra ver que não tem mais nada do desenho eu usei muito esse daqui é o Some Girls esse outro aqui eu também usei muito que é o Not Fade Away que é esse rosa mate dá pra ver aqui que tem um pedaço dele também que já é Elvis o desenho que eu uso muito eu quis incluir assim uma parte só de maquiagem mineral que é a que eu mais ando usando é a Almost Powder FPS 15 da Clinique porque ela é muito prática pra carregar na bolsa e ela não quebra ela tem espelhinho enfim agora sombras na verdade a minha marca de sombras preferida internacional é meio óbvia MAC essa aqui é uma que eu amei eu peguei ela tipo na metade do ano que é a Alder Glitters e ela é um dourado neutro lindo e de sombras nacionais eu achei que eu deveria incluir são as da nova coleção da Duda Molinos essa aqui é a Future e ela é muito bonita as duas são neutras né escolhi mostrar duas neutras e eu vou fazer uma resenha das sombras da Duda Molinos comparando com a da coleção antiga então fique com o olho pra isso e agora vamos ver o delineador do ano pra mim Fluidline da MAC uso como lápis na linha d'água uso como delineador uso como tudo esse daqui é o Deep Down que é um marrom bem escuro eu também uso bastante a maioria dos vídeos eu uso o Black Track que é o preto mas tem aqui quatro lápis pra mostrar pra vocês sendo que dois já tá com a resenha pronta que são um é The Sense que esse daqui que é o Sun Club que apesar de ter pego no final do ano ele assim também ele ele me impressiona muito ele é muito macio ele dura muito bem mas o Freeline é a coisa que mais dura na minha linha d'água mas o prêmio de segundo lugar com certeza vai pra esse lápis aqui que é o Perfect Cajal Perfect Look na verdade Cajal da P2 que vai ter resenha junto da resenha do Essence que de novo é macio mas dura na linha d'água que é divino e esse daí na verdade roubou o lugar que seria do Damec que é o Power Punch e o Pencil que continua sendo um dos meus lápis favoritos sabe e todos os três dá pra ver que é bem macio bem macio mas o lápis preto que eu mais esse ano na verdade foi o mineral do Boticário assim então acho que ele de novo por ser tão assim ele merece estar no lugar de um de Lip Balm Carmex esse foi o ano que eu conheci Carmex que eu me apaixonei por Carmex mas se eu fosse dar uma dica fácil de achar é uma dica que vocês vão gostar porque é de 1999 que é a manteiga de cacau da Naturavene eu sempre carrego uma dessas daqui no meu bolso eu adoro a minha paleta favorita desse ano vocês sabem qual é óbvio que vocês sabem qual é 26 cores neutras sem sombra de dúvidas amo, amo, amo my baby cílios postiços esse ano foi o ano que eu amei cílios postiços então esses dois aqui são os meus dois modelos favoritos eles são da Ardell Ardell no Brasil eu só encontro na Audrey da Liberdade então esse daqui é o 109 e essa aqui são as babies e cola duo pra cílios é a que mais dura quando eu gravo tutorial eu não uso ela eu uso uma mais baratinha mas pra usar realmente só essa daqui gruda e esses foram ah tô esquecendo também os produtos pra lá mas desculpa meu gloss favorito de 2011 é meu gloss favorito de sempre que são os blush glass da MAC são lip plumpers eu só tenho 3 me controlo muito 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 pra não querer todos Fulfilled Amber Rose quer dizer é Ample Pink desculpa confundi-me e Wild Lush que é esse nude então com certeza são meus gloss favoritos 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 eu não uso tanto quanto eu gostaria porque as vezes eu tenho muita dó de gastar são assim os únicos produtos na minha coleção que eu tenho dó de gastar e de batom cor de boca o melhor batom cor de boca esse ano foi o Bossa da Duda Molinos ele foi o cor de boca pra mim depois ah os dois batons aqui ah tanto o mais tipo assim cheguei e o meu melhor batom vermelho esse ano os dois são da Lime Crime os batons da Lime Crime realmente assim me impressionaram vermelho é o Retro Futurist aqui é um vermelho lindo muito, muito bonito e o Airborne Unicorn sim dos batons diferentes eu queria fazer uma menção honrosa aqui pra dois nudes apesar de não usar tanto nude não consegui decidir qual eu gostei mais desse ano apesar que os dois foram recentes assim foi nos últimos seis meses do ano um deles é o Crystal Ador da Tracta este nude aqui que é um nude mais molhado mais brilhante e o outro é o Pala da Duda Molinos que é mais nude mais rosa bebê então esses foram os meus produtos favoritos do ano se vocês quiserem me responder nos comentários ou fazer um vídeo de resposta me falando quais são os seus favoritos eu ia adorar e é isso o ótimo 2011 que a gente tem muitos vídeos por vir e beijo tchau tchau beijinhos tchau 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 tchau